Olá pessoal, eu sou Luiz Assis, confira como atualizar a data de vencimento da parcela na nota fiscal de saída. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Clique em vendas e em seguida nota fiscal de saída. Repare que deixei alguns exemplos para demonstrar. Primeira nota, após localizar a nota fiscal de saída, repare que tem aqui a aba imposto e você pode consultar o número da nota e tem o modelo também. Aqui em cima, você tem a data de vencimento. Você não conseguirá atualizar a data de vencimento caso a parcela estiver quitada. Caso ter uma única parcela na nota e ela estiver aberta, o sistema deixará editar direto no campo data de vencimento. Portanto, a atualização final somente será concluída caso a parcela estiver aberta pendente. Caso ter mais de uma parcela na nota fiscal, você consultará no campo data de vencimento a última parcela. Porém, você pode editar direto no campo prestações na aba contabilidade, clicando em contabilidade e em seguida você tem aqui o campo prestações. Após você clicar na seta, repare que o sistema abrirá prestações e você tem uma tabela. Coluna data com a data de vencimento, cada linha relacionada a uma parcela com a data de vencimento e tem também o valor. Repare que a última parcela é dia 30 do 5. Como tem mais de uma parcela, ele mostra aqui no campo data de vencimento, aqui em cima, a última parcela. Ou seja, caso preferir, você pode consultar sempre na aba contabilidade, campo prestações, independente da quantidade de parcelas. Para atualizar, clique na seta, campo prestações e o sistema vai abrir a tela prestações. Você pode clicar aqui na linha relacionada a data de vencimento, repare que após eu clicar, o sistema permitirá eu editar. Portanto, eu posso clicar aqui no calendário e modificar a data conforme alinhado com o cliente. Em seguida, atualizar, ok e tem a atualização final na nota fiscal. Pronto, operação completada com sucesso. Se eu retornar aqui na aba contabilidade, prestações e clicar na seta, data de vencimento da primeira parcela atualizada com sucesso. Eu consegui atualizar, pois a parcela não tem transação financeira quitada. Você pode consultar essa informação também aqui no mapa de relações. Repare que o botão está em modo ok. Ele tem também aqui o valor aplicado, não tem nada aplicado. Porém, caso ter valor aplicado, você precisa consultar com mais detalhes. Status, abrir, aberto. É porque tem algo pendente. Botão direito do mouse, mapa de relações. Não tem contas a receber relacionado. Outra possibilidade, você pode clicar com o botão direito do mouse na tela também. E ele tem aqui a opção transações aplicadas. Repare que não tem nenhum contas a receber. E você pode clicar aqui em configurações do formulário, por exemplo, e marcar para visualizar uma coluna ou desmarcar para ocultar. Por exemplo, tem aqui o campo detalhes. Você pode consultar mais detalhes também, marcando aqui esta opção. Próximo exemplo. Se eu voltar, eu consigo clicar aqui em outra parcela também. Normalmente, todas as parcelas eu consigo editar. Lembrando que este caso é um boleto. Neste exemplo, estou atualizando a data de vencimento antes de gerar o boleto. Se o boleto estiver registrado no banco, é outra forma. Este exemplo, apenas previamente no SAP Business One, antes de gerar o boleto, para depois registrar. Próxima nota. Nota fiscal de saída também. Na aba imposto, você tem aqui o número da nota e modelo. Repare que a data de vencimento, 16 do 2, e se eu clicar aqui na aba contabilidade, tem duas prestações. Após clicar na seta, eu consigo consultar mais informações. Se eu clicar aqui na primeira linha, repare que após clicar, eu não estou conseguindo ativar o modo de edição. Se eu clicar na segunda, ele já permite eu editar. Por que eu não consegui editar a primeira linha? Status, abrir. Tem algo pendente. Valor aplicado. Provavelmente alguma transação financeira. Botão em modo ok, portanto, vou clicar aqui com o botão direito do mouse na tela e chamar o mapa de relações. Repare que apareceu aqui um contas a receber. E eu consigo consultar mais informações. Tem um vídeo no canal da Ramo. Rastreabilidade financeira pelo mapa de relações. Recomendo assistir. Aqui, se ter uma linha amarela, significa valor pago. Por este motivo que ele está apontando para o contas a receber. Se ter uma linha vermelha e você deixar o cursor do mouse em cima da linha saldo, que é o que está pendente relacionado à segunda parcela. Eu posso clicar duas vezes em cima do contas a receber. E aqui você tem prestação, onde você pode consultar qual foi a prestação. Caso não estiver aparecendo, você pode clicar aqui em cima em configurações do formulário, formato da tabela e localizar prestação. Marcar para visualizar, ok. Outra forma também, você pode clicar com o botão direito do mouse e ele tem a opção transações aplicadas. Repare que ele tem aqui um contas a receber. E aqui na coluna detalhes, ele vai mostrar mais informações. Baixa manual, número da nota e qual foi a parcela. Essa informação não é padrão do sistema. Portanto, quanto mais informações você ter na baixa, isso facilitará a sua rastreabilidade. Se você clicar aqui na seta, você conseguirá abrir o contas a receber. E essa informação está no campo observações do diário. Portanto, se você ter o campo observações do diário do contas a receber para este processo com mais informações, facilitará bastante a sua rastreabilidade no contas a receber. Por este motivo, que eu não consegui editar a primeira parcela. Agora, se eu clicar na segunda, eu consigo atualizar normalmente. Atualizar. Ok. Repare que ele já modificou aqui a data para o dia 23 do 2. Apenas para reforçar. 23 do 2. Porém, para concluir, você precisa clicar aqui no atualizar relacionado à nota. Pronto. Operação completada com sucesso. Próximo exemplo. Nota fiscal de saída. Data de vencimento. 24 do 1. Porém, condições de pagamento com a opção à vista. E o campo está travado. Eu não consigo editar. Status fechado. Algo ocorreu. Valor aplicado também. Portanto, vou consultar o mapa de relações. Botão direito do mouse. Mapa de relações. Tem um contas a receber relacionado. Uma única parcela. Quitada. Eu posso clicar duas vezes no contas a receber. E consultar mais detalhes também. Outra possibilidade. Botão direito do mouse. Transações aplicadas. A nota fiscal contém um contas a receber. Contas a receber. Se eu voltar na aba contabilidade. E clicar aqui na seta. E insistir. Clicando aqui na data. Repare que ele ainda está em modo de edição. Porém. Se eu clicar aqui. E tentar modificar a data. Por exemplo, dia 30 do 1. Atualizar. Olha e mudou. Ok. A atualização final no documento. Ele não vai deixar. Por qual motivo? A parcela está quitada. Lembra no começo do vídeo? Você não conseguirá atualizar a data de vencimento. Caso a parcela estiver quitada. Portanto. Não conseguirei atualizar. Próximo exemplo. Outra nota fiscal de saída. Repare que na aba contabilidade. Uma única parcela. Aqui no campo. Prestações. E aqui em cima. Data de vencimento. O campo está aberto para edição. Por qual motivo? Uma única parcela. E ela está pendente. Portanto. Eu posso modificar direto aqui no calendário. Após modificar. Atualizar. Operação completada com sucesso. Não tem valor aplicado. Status aberto. Botão direito do mouse aqui na tela. Mapa de relações. Não tem contas a receber. Botão direito do mouse na tela. Transações aplicadas. Não tem contas a receber. Por este motivo. Que eu consegui atualizar a data de vencimento. E consegui efetuar direto neste campo. Pois tem uma única parcela. Caso contrário. Independente se ter uma ou várias parcelas. Eu posso voltar aqui na aba contabilidade. Prestações. E atualizar direto. Nesta tela. Apenas para demonstrar. Vou atualizar. Operação completada com sucesso. Bem prático para o processo. Dessa forma. Você atualizará. A data de vencimento. Na nota fiscal de saída. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.